Fala aí rapaziada, tamo chegando aqui mais uma vez com conversadores e hoje eu e o Shaq vamos trazer atletas com nomes estranhos, nomes curiosos, nomes que quando o narrador fala em transmissão você até... Você para pra... É isso mesmo? É isso mesmo que eu ouvi? É isso mesmo que eu ouvi? Cês tão entendendo? Sim. Cês tão entendendo? Sim. Se vocês não tão entendendo, continua no vídeo que vocês vão entender e dar muita risada junto com a gente, né? E se você não é inscrito, se inscreve agora e deixa o like, que vai valer a pena. Bora pro vídeo? Começando com a nossa lista aqui, hoje temos o nosso jogador de rugby, craque francês, Luiz Picamoles. É isso mesmo que você ouviu, Luiz Picamoles é um jogador de rugby francês, é o craque da seleção francesa de rugby, né? Porque a seleção francesa tá ruim de craque, hein? Não, tá mal servida, pô. Não, acho que é bem servida, porque um jogador de rugby, Picamoles tem lá seu 1,92m. Imagina se fosse o Luiz Picaduras, quanto que não teria. Sabemos é que Luiz Picamoles não tem medo de entrada dura, hein? Graçadinho, né? Tá piadista? Ele tem 34 anos, joga há muito tempo na seleção francesa, é o capitão da seleção francesa de rugby e diverte muitos narradores brasileiros e torcedores brasileiros e comentaristas. Na hora de falar o nome dele, mas os franceses nem percebem, né? É, porque na verdade pra eles provavelmente deve ser normal, né? É, pra eles deve ser normal, mas pros próximos que a gente vai ver aqui, eles já deveriam ter percebido. Seguindo aqui com a nossa lista, a nossa próxima atleta é uma mulher, é uma mulher espanhola, sugestivamente, é a Verônica Boquete. Boquete, esse é o nome da nossa jogadora, da nossa craque espanhola de 39 gols na temporada do Campeonato Espanhol 2010-2011. A artilheira do Campeonato Espanhol de 2010-2011. Foi onde Boquete se destacou no mundo aí, no futebol. Foi quando Boquete apareceu pro mundo. Sim. Boquete apareceu pro mundo já na artilharia, né? Você vê que uma boa Boquete sempre ganha destaque. Não pode, mano, não pode. Pode, pode, mas o nome é o nome dela, Chá. O nome é o nome dela, é esse que eu posso fazer aqui. Não posso fazer nada. O nome dela. Pode, mano. Ó, inclusive, inclusive, as jogadoras brasileiras Cristiane Formiga jogaram com a Boquete nos Estados Unidos, no time dos Estados Unidos, e contaram pra ela o significado curioso do sobrenome dela em português. Diz ela que, dizem elas que a Boquete achou engraçado, achou divertido, né? Mas, é, vai saber. Acho que eu não gostaria. Eu tenho ficado constrangido. Eu não gostaria de ser Boquete, eu não gostaria de ser Picamores, né? Vamos combinar aqui? Ela só cancelou as férias no Brasil, né? É, acho que no Brasil, ou se vier no Brasil, ela só fala português de boa. Agora, no Brasil é foda. É, bem, é, é, é. No Brasil, acho que é. Pô, todo lugar, né? Todo lugar que ela for, pegar lá a passagem do avião, imagina lá, era uma moça brasileira, pega. Aí ela atrasa no aeroporto. Não, é. Por favor, senhora Boquete. Se ela não souber, ela chega aqui, todo mundo vai ver o nome dela, todo mundo ri na cara dela, ninguém sei ela. Será que eu tô com cara de palhaço? Eu tô com a melancia na cabeça? Será que eu tô com um pau na boca? Ah, essa foi boa, essa foi boa. O próximo nome da lista não é muito feliz aqui, porque é estranho, né? Por ele ser português, nós falamos português. E isso é estranho, muito estranho. O próximo nome aqui é um jogador, ex-jogador de futebol, chama Luiz Boa Morte. Ah, morre! E morreu. Luiz Boa Morte, que eu conheci ele no videogame, jogando na Playstation 2 futebol, eu vi lá. O que é esse cara? Boa Morte, mano? E é português, ou seja, em Portugal eles entendem, é a mesma coisa que a gente, né? Porque Boa Morte não é, é goboquete, não é expressão, é boa, boa morte, boa morte, boa morte que é boa. Não, você já vai ignorar o que eu escrevi, porque tem muita diferença lá, né? Ah, não, mas boa morte é boa morte. Boa morte? Boa morte? É. Boa morte. Quem deseja boa morte? Boa morte é boa morte. Em todos os lugares. Mas pelo menos, mas pelo menos, é uma boa morte. Mas quem deseja boa morte pra alguém? Pior se fosse, tipo, morte agonizante, né? É, uma péssima morte, porque é uma boa morte. Então, morrer na cama dormindo é um sonho de todo mundo. Quer dizer assim, ninguém sonha de morrer, mas sabe que vai morrer. Então, antes é uma boa morte, não é verdade? Ou pelo menos uma morte muito da hora. Uma morte, né, chique de avião que sai no jornal depois, pelo menos, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Boa morte, ele é, hoje em dia, olheiro do Arsenal. Você gostaria de estar sendo observado por boa morte? Não, não, tô tranquilo. Não, amor, pô, mas olheiro do Arsenal. E o Arsenal... Imagina, você tá lá jogando na Copa São Paulo, de futebol júnior, ó. Boa morte tá te esperando ali, quer trocar uma ideia com você. É, o Gabriel Martinelli pra lá. O Boblant vai morrer rico, né? É, o Boa Morte tem boa visão. É um bom olheiro, né? É um bom olheiro. É o Joaquim Rolão Preto. Rolão Preto, que foi destaque aí no noticiário aí nas últimas semanas, porque levantaram a estatística que depois da entrada de Rolão Preto no Portimonense, que é o time que ele é auxiliar, Portimonense deu uma animada, deu uma levantada, então era o que tava faltando Portimonense, tá faltando chegar um Rolão Preto ali pra resolver, não é verdade? E resolveu. E resolveu, você vê, ó, nunca duvide do poder de um bom Rolão Preto. Bom, isso é o cara... Não, mas é estatística. Experiência. É, não, eu te esperei, conheci o Rolão Preto, eu conheci o Rolão Preto semana passada. Você conheceu ele? Você que me apresentou. Eu não tô sabendo, mano, eu não tô sabendo de nada. Você já conheceu o Rolão Preto. Tá só piorando o Rolão Preto. Você já conheceu o Rolão Preto. Eu não tô sabendo de nada. Já conhecia, já conheceu você. Não. Ó, esse cara aqui, se você quer conhecer o Rolão Preto, ele te apresenta o Rolão Preto. Eu não tô sabendo de nada, nunca vi o Rolão Preto. É mentira! Viu sim? É isso, não vi. Viu sim aqui, mano, fez uma campanha aqui no Portimonense. Inclusive, não sei se você sabe, sabe onde nasceu o Rolão Preto? Não sei. No Fundão. A cidade de Fundão em Portugal. Ou seja, o Fundão mostrou o Rolão Preto pro mundo. O Rolão Preto começou no Fundão. Então, se você quiser... Saiu do fundo e foi ao topo. Foi ao topo, foi pras alturas. Mas, o início de tudo foi no Fundão. O Fundão do Rolão Preto. Rolão Preto. Você quer Rolão Preto? Com certeza a chegada dele. Você quer Rolão Preto aí no seu time? Comenta aqui se você queria ver a ação do Rolão Preto no seu time. É claro que não. Bom, o próximo aqui da lista foi goleiro da Costa Rica na Copa de 2006. Titular. Que é ninguém mais, ninguém menos que José Porras. José Porras. E fala assim mesmo. Porras. José Porras. Porque o Galvão Bueno teve a missão, a ingrata missão de narrar um jogo da Costa Rica com Porras jogando esse titular. Porras pegou muito esse jogo. Porras pegou muito. E o Galvão Bueno, ele meio que, ele ficou numa saia justa ali, né? Porque tem que falar porras. Não dá. Mas aí ele tentou ficar falando assim, não, mas é, como é que é a pronúncia aqui? Ele tentou mudar a pronúncia. Aí ele começou a falar Pôdias. Não, é o Pôdias, é o Pôdias. Não é Pôdias, Galvão. Porras mesmo. É Porras, porra. Esse último aqui, o editor tem que censurar, que esse chufu foi palavrão, tá? Mas o José Porras é o nome dele, uai. Tem que falar o nome do jogador. Não vai falar... Se ninguém fala Joaquim, Rohan, Rervo, você tem que falar o nome do jeito que fala. Parece que agora não pode xingar porque o YouTube não monetiza os vídeos aqui. Não, mas ninguém tá xingando aqui não. Não vai falar os nomes, os nomes dos jogadores. E o José Porras, o Galvão, Galvão deve ter levado uma prensa ali da produção e falado, não pode falar. Ah, dá um jeito aí, Galvão, vai falar porras. É, o Galvão é cheio de inventar os nomes. Não, o Galvão tem a pronúncia galvanisca, né? Sim. Ele mesmo inventa a pronúncia do, lembra o Pichô, da Croácia? Não. É, o jogador da Croácia, Galvão, inventou um jeito de falar porque ninguém sabe falar P-R-S-O. Você não fica complexo sobre isso pra baixo no outro. Nem sabia. Não, não tem como. E ele fez a mesma coisa pra se livrar do Sérgio. Mas, ah, aparecia ali no GC, ali embaixo, é todo mundo. E ainda tem, ainda tem que entender. Vai pôr um preto ali? Vai pôr um rolão preto ali na tampada? Não, não vai. Não adianta. Não, não vai. Vamos pro próximo jogador. Nosso próximo atleta aqui é o famoso Milton Caralho. Jogador argentino que foi alvo aí da imprensa em 2016. Uma contratação de peso aí do time famoso aí de São Paulo. É, o São Paulo tentou a contratação do Milton Caralho. Caralho, o maluco é brabo. Mas esse aqui, pelo menos, a escrita é com G-L-I-O, né? Caralho, eu não vejo aí o nome. É, caralho, mas essa pronúncia não tem como, né? Milton Caralho. E o São Paulo tentou contratar, pô. Antes o Palmeiras queria contratar o Iago Pikachu e não contratou por causa das piadas. E o São Paulo acabou indo pro mesmo caminho. Porque se o Pikachu deseja ser uma piada, imagine o Milton Caralho. Aí o Galvão Bueno ia ter um ataque cardíaco. Como é que ele ia falar isso? Bom, o Galvão não teve não, mas quem teve foi o nosso grande amigão, né? É, o amigão do Sport Center da ESPN. Não conseguiu apresentar. Inclusive, não só o Milton Caralho, como outros aqui. É, daqui da Alice. Procura esses nomes aí depois, em outros vídeos do YouTube, pra você ver os apresentadores tentando pronunciar esses nomes, né? Sem rir. Sem rir, sem rir. Milton Caralho, inclusive, jogou no Pescara. O Pescara pescou ali um... Grande caralho. Grande caralho. Imagina, o caralho, o caralho com a direção do Rolão Preto. Ah, esse eu acho que ia casar, né? É, um bom atacante. Mas eu acho mesmo, Milton Caralho, eu acho que o caralho, talvez, ele se daria melhor com o nosso próximo jogador dessa lista aqui, que vem logo a seguir. Bom, pra fechar a nossa lista, ninguém melhor do que o Ku, Yong-ho Ku, jogador de futebol americano, um kicker de futebol americano, que, né, nos Estados Unidos não tinha muito destaque, mas nas transmissões em português teve total destaque. É onde a quinta série que existe dentro de você se liberta. Se liberta. Ainda mais num canal de TV paga, que, ao contrário da TV aberta, você pode, né, você pode soltar o seu jovem garoto que existe dentro de você, o seu jovem garoto da quinta série. Então, os narradores, toda vez que tinha chute do cu, era aquele negócio, né? É, realmente. Bom, geralmente, quando tem chute do cu, quem tem cu tem medo, né, porque é um kicker de não muita expressão aí no futebol. É, ele era um péssimo kicker, então, aqui, aqui se faz valer esse termo, né, quem tem cu tem medo. Quem tem medo, hoje em dia, olha, tanta pau com os times da NFL, onde o cu está presente. Por isso que a gente falou aqui, ele seria a companhia ideal pro Milton Caralho, pro Rolão Preto. Pro Pica-Moles, eu acho que talvez não, porque é complicado, né? Pica-Moles, acho que não dá, muito certo. Mas é isso, vamos acabar com isso antes que a gente seja processado. E se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, igual a gente pediu no começo do vídeo. E se você conhece mais jogador com nome estranho, pode ser jogador, atleta, treinador, qualquer coisa com nome engraçado, deixe nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, a gente traz a parte 2, beleza? Compartilhe com aquele seu amigo que também ainda não conheceu Rolão Preto e companhia. Não se esqueça de seguir em todas as nossas redes sociais que estão na descrição. E é isso, até a próxima, um beijo. Falou!